Estamos aqui para mais uma aula de redação comigo, isso mesmo, professor Adriele Andrade. Nós viemos de uma primeira aula, onde eu apresentei para vocês estratégias indispensáveis para que a gente alcance o que se é almejado, a nota máxima ou uma nota excelente na redação do Enem. Hoje eu tenho como proposta apresentar as cinco competências e discutir com vocês uma delas para esse início dessa nossa caminhada, dessa nossa jornada extensa e muito válida até o momento do Enem, que é a competência 1. Então eu achei muito importante apresentar todas, mas obviamente convenhamos que em uma aula não dá para discutir como eu quero cada uma delas. Exige um espaço especial para que a gente formule esse conceito a respeito de cada uma. Então vejamos o que se trata todas essas competências, competências do Enem, como eu falei para vocês anteriormente, e eu bato de novo nessa tecla, tecla de que, por mais que se escreva um texto muito bem, por mais que se escreva de uma maneira muito bem feita, se eu não atingir essas competências que são muito peculiares para esse exame nacional de ensino médio, nada adianta. E aí, se não atingiu nenhuma das competências em nenhum nível, eu tiro zero. Por isso há tantas pessoas que tiram zero e muitas dessas pessoas não são porque não sabem escrever nada, mas não atingiram de fato as atribuições que lhe foram impostas. Ok? Então, cabe a nós analisarmos uma por uma. E se nós pararmos para refletir, todos os exemplos que eu trouxe na primeira aula se encaixariam e se adequariam a todas essas competências, porque naturalmente, quando nós adotamos uma estratégia para esse fim específico que a ENEM já atinge essas competências, ok? Ou deveria atingir todas essas competências. E a 1 diz o seguinte, não errar, cabe a você não errar gramática e mostrar conhecimento gramatical. Competência 2, compreender o tema, compreender o gênero e mostrar a área de conhecimento. Competência 3, aprofundar a área de conhecimento. Competência 4, ligar as partes do texto, mostrar a diversidade de conectivos. E competência 5, ser sagaz na proposta. Repetindo, nosso foco de hoje é a competência 1. Sigamos. Como tirar 200 na competência 1? Eu acredito que vocês saibam, que vocês sabem que a cada competência nós avançamos uma casinha de 200 pontos. Mas não é simplesmente 200 pontos por padrão de 200 pontos. Nós, de 0 a 200 naquela competência 1, de 0 a 200 na competência 2, e assim sucessivamente. Não é uma tabela fechada. Mas alcançamos esses 200 à medida em que contemplamos todas as atribuições em uma só competência. Então, nesta 1, pede para que demonstremos excelente domínio de norma, sem erros ou com erros escassos. O domínio de norma se refere a conhecer, não apenas conhecer, mas aplicar a norma padrão da língua portuguesa, a norma gramatical que nós temos na língua portuguesa, que se refere tanto à ortografia, quanto ao conhecimento dos casos de crase, vírgula e assim sucessivamente. Mas, além disso, pede-se que você escreva de uma maneira direta e expressiva. Escrever de uma forma curta e expressiva também representa domínio de norma. Ok? Então, por exemplo, há casos em que não há nenhum erro gramatical e você não alcançou 200 pontos. E você fala assim, poxa, professor, não errei nada aqui, tem uma vírgula fora do lugar aqui, nada. E eu não tirei 200 pontos. Talvez você, talvez não, a probabilidade é muito grande de que você, apesar de não ter errado nada gramaticalmente, não avançou no sentido de ter domínio da norma e aplicar com finalidades diferentes, com finalidades muito bem determinadas, que nós veremos adiante. Eu uso a gramática para fins muito mais complexos, ok? Na construção do meu texto. Então, acertou toda a gramática, mas o que garante 200 não é não ter erro nenhum de gramática. Mas além, avançar os conhecimentos por meio dessa gramática. Vou explicar melhor ao longo da nossa aula. Então, não tiro 200 por zero erro de gramática. Eu tiro 200 pelo meu domínio da gramática. Pelo meu excelente domínio. Porque um bom domínio é zero erro. Mas um excelente domínio é saber muito bem quando e por que usar determinada regra que pertence à nossa língua portuguesa, ok? Sem erros ou com erros escassos, se refere ao caso em que você tem um ou dois erros gramaticais e aí o corretor é orientado a descartar, desconsiderar esses seus erros. Então, eles não adicionam punição para você, tá certo? São de fato descartados. Então, fiquemos atentos aos próximos passos que eu irei apresentar agora, ok? Porque são de suma importância. Nós seguiremos para o uso dos dois pontos e do travessão. E aí vocês perceberão como é ter excelente domínio da norma. Lembrando, naturalizem muito os termos que eu falar. E na prática, vai ficar a tarefa mais fácil e mais natural possível, ok? Vamos lá. Ó, esses dois pontos, nós... Eu ouço muito. Professora, não costumo usar dois pontos na minha redação. Não sei bem como usar e acho desnecessário, né? Uma dessas opiniões. Nós costumamos ouvir bastante. E aí eu lhe digo, está perdendo uma brilhante oportunidade de demonstrar conhecimento de norma e da estrutura sintática. Aí está a grande diferença entre o 160 e o 200. Quando nós percebemos que um exemplo não tem nada incorreto. Mas o segundo exemplo tem o mesmo conteúdo, mas com muito... Com a expressividade muito maior, muito mais notória. E essa expressividade, ela vem exatamente do seu excelente domínio de norma. Então, eu usei um outro tipo de recurso, mas que ele me dá a expressividade que eu desejo passar para o meu corretor. Então, você apresenta ao corretor essa competência de uma maneira muito mais evidente, né? Nós veremos nos exemplos como isso acontece. E acontece muito. É uma oportunidade. Eu não estou aqui dizendo que é opcional utilizar dois pontos. É essencial utilizar dois pontos para este fim, né? Não de uma maneira repetida. Tudo em excesso, de fato, fica muito previsível. Perde a sua relevância. Mas eu usar com esse fim muito inteligente é extremamente válido. Então, eu estou pedindo, eu estou, assim, clamando, implorando para que vocês reconheçam a importância de variar os recursos que nós temos na língua portuguesa, enquanto gramática, para apresentar esse corretor que você tem sim um excelente domínio. Tá certo? Então, os dois pontos, eles servem para valorizar a palavra ou expressão importante da frase, que não deixa de fazer um papel muito similar, né? As vírgulas. Por isso que eu digo a vocês. O aluno A, ele prefere utilizar as vírgulas. São muito comuns. O aluno B, ele já substitui as vírgulas e prefere os dois pontos, criando esse contexto muito mais abrangente, né? E aí, esses dois pontos, cabe a você escolher uma expressão legal para ser valorizada. Quando eu digo isso é porque eu tenho na oração uma expressão que merece destaque. E ela está ali entre vírgulas, mas ela poderia ser colocada no final da oração, criando, aqui, ó, criando suspense. Tá? Então, essa expressão, esses dois pontos, vai mostrar para o corretor que você está querendo criar um ar de suspense e valorizar essa expressão que, na sua concepção, é a que merece ser destacada. Tá certo? Vamos aos exemplos, né? Aqui eu tenho, primeiro, a sociedade brasileira precisa combater o controle de dados. Isso aí se refere a um tema que foi trabalhado na Redação Menem em 2018, se eu não me engano. A sociedade brasileira precisa combater o controle de dados vírgula, que é um dos maiores problemas da internet. O aluno A escreveu assim. O aluno B escreveu isso. A sociedade brasileira precisa combater um dos maiores problemas da internet. Qual, qual, qual o maior problema da internet? O controle de dados. Percebeu? Percebeu que todos, que os dois exemplos têm o mesmo conteúdo. Os dois alunos, eles falaram absolutamente, absolutamente a mesma coisa. Mas o tom, como eu posso explicar melhor, para ficar muito claro para vocês a importância disso. O tom que foi passado por meio da escolha de recursos adequados em uma frase foi totalmente diferente. Os tons foram totalmente diferentes. Os propósitos desse enunciado foram muito diferentes, muito distintos. O primeiro se igualou ao que geralmente, ao que comumente o corretor vê, né? Dissertou a respeito disso, mas ele não guardou nenhuma palavra-chave, nem considerou nada de grande destaque. Enquanto o segundo, nesta mesma oração, ele analisa uma expressão e dá a ela um valor muito particular, né? E aí eu usei os dois pontos e enfatizei uma expressão que eu identifiquei. Então, eu estou dando valor ao que eu escrevo e estou explicando porque também ela merece esse destaque. E, obviamente, demonstrando meu domínio, ok? Outro exemplo, mesmo nesse caso 2019, é sobre a democratização do cinema. O aluno A escreveu assim, mesmo no século XXI, muitas pessoas não têm acesso aos cinemas. E são importantes manifestações de cultura. Mesmo no século XXI, muitas pessoas não têm acesso ao cinema, vírgula, que são importantes manifestações. O aluno A escreveu, mesmo no século XXI, muitas pessoas não têm acesso a importantes manifestações de cultura. Quais são elas? Quais são elas? Os cinemas. É, porque eu estou ficando... Qual, qual? Os cinemas. Poxa, que diferença. Eu tenho aqui... Guardei uma expressão, coloquei no final, utilizei um recurso da língua portuguesa. As vírgulas servem também para dar essa ênfase, mas não tanto quanto os dois pontos. Mas eu repito e digo, né? Para que vocês tomem cuidado também com o uso desses dois pontos. Como eu falei no início, ele traz um caráter de suspense. E suspense a toda hora já deixa de ser suspense. E passa a ser muito previsível. Então, não sejam previsíveis. É o que a gente diz, uma frase de efeito no final. Uma frase com uma reflexão crítica mais aguçada. E aí a gente traz os dois pontos. A gente deixa o nosso conhecimento aflorar ao longo do nosso texto. E aí reflitam comigo. Reflitam comigo na maior sinceridade. Será que os dois alunos, eles merecem duzentos? O primeiro aluno lá, ele não teve nenhum erro de gramática. Não tem nada errado aí. Não tem nada errado aí. Mas foram escolhas diferentes. E as escolhas, elas refletem seu domínio. Tá certo? Se eu escolho algo muito mais complexo diante desse cenário, é porque eu tenho mais domínio. E se eu fiz escolhas diferentes, que expressam de maneiras diferentes, eu não mereço a mesma nota de quem fez escolhas muito óbvias. Então, esses alunos, eles não merecem a mesma nota. O aluno não receberia cento e sessenta. E esse segundo aluno receberia duzentos. Porque ele avançou no quesito de não só errar, não só ter zero erro de gramática, mas ter outros conhecimentos, outros domínios. Tá certo? Prestem muita atenção nisso. E sigamos agora para o uso dos travessões. Do travessão. Espero que vocês tenham compreendido essa questão dos dois pontos. Trouxe porque eu acho válido demais quando a gente se posiciona sobre o nosso próprio texto. E percebe maneiras que refletem muito mais a nossa identidade enquanto escritora. Porque se eu estou falando a respeito de um tema que geralmente são polêmicos, eu devo dar a expressividade que ele merece. Ok? Vamos seguir. Nós temos agora, como segunda estratégia para gabaritar essa primeira competência, o uso dos travessões. Aparecei para vocês os dois pontos. Uma maneira muito mais inteligente de utilizar os recursos gramaticais, o que diferencia os cento e sessenta para os duzentos. E agora, usando os travessões. É importante ressaltar que, de cara, quando o corretor visualiza a sua redação, esteticamente ela já é bastante diferenciada. E você já ganha uma visibilidade também diferenciada. Certo? Já é notável um domínio a mais do que uma pessoa que não usaria travessão. Tá certo? Então, tomar cuidado ao utilizar travessões ao longo do seu texto, porque existem diferentes propósitos para essas travessões. Funções, tipos. Então, diversificar os tipos desses travessões é também muito importante. Mas, de maneira geral, quando eu olho, a harmonia do seu texto esteticamente é muito mais bonito. Então, a travessão traz uma expressividade também muito maior para o seu conteúdo. Ela serve para substituir vírgulas, como nós estamos vendo aqui, isolar frases curtas e não deve ser obrigatório para o sentido da frase. Nós iremos explicar isso mais adiante. Deixam a frase mais bonita esteticamente, como por exemplo, O acesso à sala de cinema é, ou deveria ser, um direito garantido pelas autoridades. Quando eu utilizo travessões, que eu substituí a vírgula, ficou da seguinte maneira. O acesso à sala de cinema é travessão, ou deveria ser, um direito garantido pelas autoridades. Isso é um dos tipos, um das finalidades para que eu use travessão, mas eu explicarei mais a seguir. Porém, perceberam que eu substituí a minha vírgula pela travessão e já, apesar de ter o mesmo sentido, ter o mesmo conteúdo, parecido com o caso dos dois pontos e a vírgula, eu também apresento um domínio maior de norma. Eu já vou alcançando esse quesito de excelência no domínio de norma. Substituí a vírgula por outro recurso que a minoria das pessoas utilizam, que é a travessão. A minoria das pessoas utiliza o recurso de travessão por não fazer questão exatamente pelo fato de não terá o sentido, o significado. Mas aqui vocês estão aprendendo que o uso do travessão é, sim, uma estratégia para que a gente alcance, gabarite esses 200 pontos logo na primeira competência. O uso incorreto, vejam, o acesso à sala de cinema é, ou ao menos deveria ser essa realidade no mundo contemporâneo, um direito garantido pelas autoridades. Bom, quando eu digo que travessão serve também para isolar frases curtas, é porque tem que ser frases curtas. Aqui eu não tenho mais uma frase curta, ela já é muito mais longa do que deveria ser de fato. Então isso dificulta muito a correção do corretor. E aí a gente não pode utilizar o termo, ele que se vire lá para corrigir, mas eu estou fazendo certo. De fato, não está errado, mas não é conveniente. Para esse momento não é conveniente. Eu preciso cada vez mais simplificar a vida do meu corretor e deixar claro o meu texto. É um pilar que não se discute. É transparência no conteúdo. E eu faço isso com estratégias. É objetiva, eu ser objetiva e direta no que eu pretendo falar, na mensagem que eu pretendo falar. Com aquele texto que eu construí, passo a passo. Então, utilizar a travessão, mas de uma maneira que não é nem um pouco satisfatória para o corretor, não tem validade. Aí a gente reduziria isso e usaria apenas para uma frase curta. Outro exemplo, a manipulação do comportamento dos usuários deveria ser uma conduta repudiada pelas autoridades. Aí eu vejo uma situação em que, no slide anterior, vimos que não deve ser obrigatório, A gente não utiliza o travessão se não permanecer o sentido das orações, caso a gente precise retirá-lo. Retirar a frase que estiver dentro dele, entre ele. Como por exemplo, por que, professora? Como assim? Não entendi. Se eu retirar essa minha oração que está entre o travessão e o restante da frase, as outras partes da frase não ficarem com sentido, eu estou utilizando o travessão errado, que é esse caso. Se eu tirar o que está entre ele, a manipulação do comportamento dos usuários, aqui, deveria ser, vamos apagar esse deveria ser, a manipulação do comportamento dos usuários, uma conduta repudiada pelas autoridades, fica uma lacuna aí, né? Fica quebrado o sentido. Os usuários é uma conduta repudiada, mas não tem nem o é, certo? Ou seja, eu utilizei esse travessão inadequadamente. Portanto, não que isso não se repita nas suas produções. As produções que vocês viram a fazer, a gente só usa travessão. Então, quando, a partir do momento que, mesmo com ela ou sem ela, o sentido permanece intacto, é uma informação bônus, extra, certo? Pode usar travessão com vírgula. Como assim, professora? O uso de travessão com vírgula refere-se ao fato de, se a minha oração exigir, obrigatoriamente, tiver uma vírgula ali, ter uma vírgula ali de maneira obrigatória, né? De acordo com a minha sintaxe, com a minha morfologia mesmo, eu permaneço com a vírgula naquela oração, mesmo após ter colocado um travessão. Então, a vírgula permanece ali, se ali ela for obrigatória, mesmo sem a travessão, a gente não altera, tá? Então, quando eu dei uma oração, quando o governador é responsável pela segurança, nada fez. Eu decidi utilizar meu travessão e coloquei assim, quando o governador é responsável pela segurança, adicionei a informação, travessão ou deveria ter sido, nada fez. Percebam que, se eu retirar ou deveria ter sido, a oração permanece com um sentido totalmente íntegro, quando o governador é responsável pela segurança, quando eu tiro aqui, ou deveria ter sido, nada fez, permanece sentido. Quando o governador é responsável pela segurança, nada fez, tá? Então, perceberam que eu necessito dessa vírgula, porque em outras aulas posteriores, veremos uma gramática mais aprofundada, que quando iniciamos a oração com um advérbio de tempo, obrigatoriamente utilizamos uma vírgula, tá? Quando o governador é responsável pela segurança, vírgula, nada fez. Então, isso é um caso particular para uma gramática muito mais aprofundada. Só que, eu quero deixar claro, esse ponto X da questão, que é se for obrigatória a vírgula naquela oração, permanecerá ali, mesmo após eu ter decidido ter feito essa escolha de utilizar travessão. Três tipos de uso de travessão. Gravemos, em nossa mente, os três tipos. Inserir uma explicação breve, inserir um metacomentário, inserir exemplos breves, né? Inserir a explicação breve é o primeiro tipo da minha travessão. Então, quando eu digo que vocês podem, devem, né? Utilizar ou podem não, devem. Utilizar e aplicar diferentes tipos de travessão, eu estou falando disso aí. Finalidades diferentes. Uma é para explicar brevemente algo, uma informação bônus. Outra, eu insiro um metacomentário, naquele meu comentário. E insiro exemplos breves. Então, eu tenho propósitos muito distintos. E aí, eu vou variando. Em cada parágrafo, eu utilizo um tipo de travessão diferente. Isto que é excelente domínio de norma, né? Eu também, se eu usar o mesmo tipo de travessão para todos os parágrafos, eu já não demonstro mais o domínio de norma. Aquilo fica claro. Que eu me apossei de apenas um e utilizei-o para todas as minhas finalidades, né? Então, já perde a pontuação também. Inserir explicação breve, metacomentários e exemplos breves. Vejamos os exemplos. Primeiro exemplo, que é uma explicação breve. A autotutela, fazer justiça por si mesmo, ainda é realidade no Brasil. Mesmo na vigência do poder judiciário. Cujo a função é julgar os crimes de acordo com as leis criadas pelo Estado. Quando eu tenho aí o meu travessão para o primeiro tipo, que é uma explicação breve. Eu estou explicando o que aqui, pessoal? Eu estou explicando o que é uma autotutela. Eu não estou dizendo que o corretor não saiba o que é uma autotutela. Mas eu utilizei esse tipo de travessão, que é extremamente correto. E demonstrei que eu, eu decidi esclarecer ainda mais para ele o que é uma autotutela. Ou seja, não quero deixar nenhum tipo de dúvida para o meu corretor. Nem sobre o que é determinado conceito. Nem sobre se eu tenho ou não domínio dessa norma que ele tanto exige na primeira competência. Então, auto é sobre si mesmo. Tutela é cuidado. Então, cuidado sobre si mesmo. Fazer justiça por si mesmo. Fazer justiça com as próprias mãos. Como vimos vários casos em que alguns jovens roubaram determinados produtos, determinada instituição. Enfim, e aí aconteceu um caso que o segurança, de fato, espancou. Então, ele fez justiça com as próprias mãos. E é um termo informal, coloquial. Uma convenção social. Fazer justiça com as próprias mãos é uma expressão muito vigente na sua sociedade. Mas o termo mais técnico, formal, é autotutela. Autotutela é a mesma coisa que ele fez justiça com as próprias mãos. Porque não cabe a mim fazer justiça. Cabe ao governo. Tá certo? Então, eu expliquei e utilizei um exemplo. Segundo exemplo, que é o metacomentário. Mas, professor, o que é um metacomentário? Um metacomentário. Meta é algo que incide sobre mim mesmo. Que recai sobre mim mesmo. E comentário é um comentário que eu faço sobre o meu próprio texto. O texto já é meu, já é de minha autoria. Mas eu comento sobre ele também. Então, percebam. Desde o iluminismo já sabemos, ou deveríamos saber. Espera aí. Deveríamos saber, né? Eu espero que vocês saibam. É quase uma reflexão consigo mesmo. Não precisa falar só, né? A pessoa que está falando só também não está muito normal, não. Mas é um tipo de travessão muito importante. Desde o iluminismo já sabemos, ou deveríamos saber, que uma sociedade progride quando um se mobiliza com o problema do outro. Esse autor, Richard Neves Caputo, 2015, foi um aluno que tirou nota mil utilizando essa estratégia e esse tipo de travessão especificamente. Quando eu falo de dois pontos de travessão, eu estou falando de estratégias. Já são formas diferentes que você não imaginava. A relevância que se tinha dentro do texto. E você está sabendo agora. Agora. Tá certo? Deixa eu botar a luz aqui. Não sei se está me vendo bem. Espero que sim. E aí, o terceiro exemplo, que a gente traz exemplos também muito breves. Observemos. Ainda que leis como a Maria da Penha tenham contribuído bastante para o crescimento do número de denúncias relacionadas à violência física, moral, psicológica, sexual, sexual contra a mulher, ainda se faz presente uma limitação. Então, aqui eu utilizei a travessão para exemplificar, para trazer exemplos e adicionar informação a esse meu parágrafo. Mas tem um diferencial também foi de Richard. Mas tem um diferencial nessa escolha em específico. Percebam que ele não colocou a conjunção e poderia ter colocado aqui física, moral, psicológica e sexual. O fato dele não ter colocado a conjunção e não está errado, não. Mas diz muito sobre o que ele quer demonstrar também. ele deixa em aberto. Ou seja, sabe que existem outras formas de violência que aí não foram citadas. Não porque talvez porque ele não quis, porque não achou necessário, porque ele considerou essas as mais válidas, não é mesmo? Mas se ele tivesse colocado a conjunção aí, ele teria encerrado, teria dito que são apenas essas. Então, ter deixado em aberto também foi uma ação divina, muito inteligente. Porque fica aí a critério aos outros tipos de violência, mas eu considero essas as mais relevantes. Um exemplo é esse. Segundo a lei brasileira, a interrupção da gravidez é permitida em casos restritos como estupro, risco para a vida da mãe e feto anenceplo. Percebam agora a presença do I. Ok? Isto aqui é um caso em que eu digo exatamente quais são as únicas os únicos motivos pelos os quais a lei brasileira dá seguimento com essa interrupção da gravidez, que é o estupro, risco para a vida da mãe e feto anenceplo. Isso está presente na formulação dessa lei brasileira. Então, existe somente esses três. Não há possibilidade de imaginar outras formas para se aceitar uma interrupção na gravidez. São essas que são determinadas aqui no nosso país. Ok? Então, é importante analisar isso que eu trouxe para vocês porque até a construção que a gente decide colocar ou decide retirar fala sobre o que nós sabemos ou não. Não é mesmo? Então, galera, espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham pego a deixa de que tudo se faz praticamente com base em métodos e estratégias. Os dois pontos não são mais os mesmos para vocês, assim espero, como também os travessões não são mais os mesmos. Eu queria ter feito isso mesmo, que vocês reparem na hora de vocês utilizarem esses recursos e não os enxergarem mais da mesma forma, tá certo? Até a próxima aula a gente segue com algumas exigências da primeira competência para a gente alcançar os 200 pontos. Esses exemplos utilizando os dois pontos e as travessões e os travessões corretamente se referem ao reconhecimento dos 200 por inteiro de pontuação e não menos do que isso, porque aí sim você demonstrou excelência no domínio e utilizou diferentes recursos para representar o mesmo conteúdo e a mesma mensagem. Ok? Beijo no coração de vocês e até a próxima aula, galera! Legenda Adriana Zanotto